Toda festa de aniversário tem que ter bolo. E aqui não foi diferente. Hoje é o dia de gratidão de festejarmos a vida. A vida do nosso povo, nós também a vida da nossa feirinha da gente. Que importante estar aqui, é importante que o nosso povo celebre também e que nós tenhamos feirinha da gente por muitos e muitos anos. É um prazer, é um amor, poder estar comemorando seis anos da feirinha, acreditando que só são seis anos de muitos outros que virão. É um projeto que funciona, bem funcionado, e tantos vendedores, tantos culturais, a população que achasse como um todo, já abraçou a feirinha da gente com todo o coração. Olhando todo esse movimento aqui em frente à igreja de São Benedito, não dá nem para imaginar que durante dois anos, todo esse movimento aqui ficou parado por conta da pandemia. Mas graças à vacinação contra a Covid-19, tudo voltou ao normal agora em 2022. A finalidade da feirinha da gente foi superada após a criação. A ideia deu tão certo que ganhou os caxienses e turistas. Parabéns à feirinha da gente, parabéns a esse evento e parabéns a todos que participam desse evento. A Associação dos Artesãos receberam um espaço onde possam apresentar os seus trabalhos, mostrar e também complementar a renda dos artesãos de Caxias. E a gente gostaria de agradecer a todos e dar um parabéns para a feirinha que continue por muitos anos. Parabéns, feirinha da gente! Várias atrações consagradas pelo público nacional já passaram por aqui. Humoristas, escritores, jogadores de futebol, cantores, compositores. O espaço também é responsável por revelar talentos. A feirinha da gente me dá essa liberdade de poder criar concursos. E eu criei o concurso, a voz da gente, que tem o objetivo de revelar novos talentos. E tem exemplo do Victor Cantanhe, de Manu Gil, a própria Nica, que está fazendo sucesso por todo o Piauí e Maranhão, revelado aqui na feirinha. Então a feirinha da gente, como eu já disse, é essa diversidade, tanto de cultura, quanto de novos talentos, quanto de incentivo à nossa economia. Então é esse apunhalado de coisas boas, essa junção de muitas coisas maravilhosas aqui na feirinha. A feirinha é uma vitrine para os empresários da cidade. A expor seus produtos e serviços para o público, Luciana abraçou o projeto e não se arrepende. A nossa intuição aqui é mostrar a nossa marca, mostrar o nosso trabalho, mostrar os nossos serviços, agregar conhecimentos, fechar parcerias. Então é muito importante você participar de uma feirinha dessa. Aqui a gente encontra tudo isso e muito mais. E o que dizer da agricultura familiar? Pessoas ganharam espaço merecido para expor o que produzem no campo. Nós temos ciência da importância da feirinha da gente para os nossos agricultores familiares, porque todo domingo eles têm onde escoar a produção deles. Então isso é muito importante para essas 19 pessoas que se fazem aqui presentes da parte da agricultura. Nós estamos em contato quase que diariamente com esses produtores aqui. Nós incentivamos, enquanto Secretaria Municipal de Agricultura, para que eles possam cada vez mais crescer. Aqui eles são produtores, eles vivem disso. Isso é muito importante para a economia, é muito importante para eles e é muito importante para a cidade de Caxias. Hora de cantar os parabéns e cortar o bolo gigante de seis metros. Todos puderam levar para casa um pedaço. A organização realizou a entrega de forma organizada, para a segurança de todos. Um motivo de muita felicidade todos os domingos estar aqui com as famílias, receber as famílias nessa festa.